e aí chegaram aquele jeito em mas aquela tá ali aí é que ela tá ali aí tá ali mesmo e aí e o caramba tudo bom oi com o que você disse transformou você viu também tudo bom aconteceu nada não não era essa né não tô louca aquela outra lá qual que você tá falando a da abm então aquela lá em princípio meu pai hoje meu pai do meu pai foi andar com ela foi passear sabe essa aqui é minha mas porque tem algum problema não tem certeza achei estranho sei lá do jeito que você tá falando aí parece que você não gostou muito é segura não ela é boa é mas leva não é para tomar um açaí tranquilo fica fica susto entendeu se não tiver nenhum problema se não tiver nenhum problema não tem uma cozinha dessa ninguém ó vou tentar ligar aqui vamos nessa vai encarar mesmo olha só você é humilde achei que você não ia achar ruim achei que você não ia gostar você tá falando que é segura é lógico que é segura é muito segura é seguríssima agora só não sei se ela vai ligar é meu não sei se ela vai ligar entendeu olha nossa sim você pode dar uma empurradinha tem como só dar uma empurradinha é sério só para tentar ligar ela no tranco ai meu Deus só dá uma empurradinha eu não sei fazer vai me ajuda me ajuda nossa nossa deixa eu tentar ligar acho que agora liga acho que agora liga ai ó ai ó ai ó quem disse que não liga ó sobe com cuidado aqui ei fica o negócio oi ei peraí que tá emperrado aqui o pedal o 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 amanhã tem vídeo novo no canal meio-dia e 6 horas da tarde então fica ligado e até amanhã moleque o 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